Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Aqui é o Alessandro e a Patrícia do apiário meliponário, a abelha de flor. Olha aí pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui para vocês a colmeia de resgate lá no pasto próximo do nosso apiário, né Alessandro? Isso aí, olha só. Já batei uma fumaça aqui, olha. Vamos ver como que está. A rainha não está na tampa. Não está na tampa. Vamos ver o desenvolvimento dele hoje com uma semana que nós trouxemos aqui para o apiário, né? Isso. Olha aqui, a gente tinha esquecido o alimentador, né Patrícia? Exato. Aí nós improvisamos, cortamos a garrafinha de um litro, colocamos umas madeirinhas, olha. Olha que beleza. Consumiram aí. Deu certo. Deu. Hoje nós trouxemos o alimentador. Então vamos lá. Pode ficar aqui perto. Vamos ver o pessoal ver. Olha. Temos aqui, olha. A última cera aqui, que elas já começaram a puxar. Olha só. Está bonita, hein? Está. Temos a outra aqui também, está começando a puxar, olha. Está puxando. Nós vamos colocar o xaró para ajudar elas aqui a puxarem, né Patrícia? Isso. Vamos bater uma fumaça aqui de leve. Tem que continuar colocando a alimentação, porque está no período de escassez, né? Isso. E elas têm mais cera para puxar também. Olha isso daqui, olha. Aqui já está show de bola. Deixa eu dar. Bem puxado, olha. Não tem. Olha, está cheio de ovinho? Deixa eu ver. Do outro lado. Cheio de ovinho, pessoal. Foca aí, Patrícia. Vê se você consegue. Ah, agora deu. Deu? Deu. Então eu tinha visto mesmo. Cheio de ovinho. Cheio de ovinho. Que lindo. O xarminho está ótimo. Olha lá. Filma lá, Patrícia. Olha lá. Elas comendo lá a raçãozinha lá. Nós colocamos sábado passado. Essa daqui está com três alimentação? Quatro. Quatro. Quatro? É, porque a gente resgatou ela antes, né? Nossa, olha que coisa linda. Foca aí, Patrícia. Sérinha nova também, pessoal. Olha, tudo larvinho. Larva, ovinho. Olha que bacana. Olha o outro lado. Também, ó. Cheio de larvinho. Vamos colocar espada. Rainha, parece que é top, hein? É, vamos ver a outra aqui agora. Parece que está bem uniforme a postura, assim, no quadro inteiro. Olha. Olha. Ah, tá bonita. Esse é o do resgate, né? É o quadro do resgate. Zangão. Olha só. Esses maiores aqui são zangões. Vão nascer. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Que bacana, Patrícia. Aham. Ovinho. Ah, esse quadro aqui logo nós temos que trocar, pessoal. É o quadro do resgate, né? Olha aqui, ó. Já nasceu essa parte aqui, ó. Elas já nasceram. E falta, daí, o restante em volta. Tá começando a ter bastante zangão, né? Isso. Isso é um bom sinal. É a época das enxaminhações agora, né? E florada, né? Logo vem florada. Isso. Logo vem florada. Esse também, ó. Bastante postura, pessoal, ó. Rainha é boa, viu? Tá uniforme, ó. Olha só. Parece que tá top. Vamos ver a raçãozinha lá embaixo. Lá embaixo. Nós vamos colocar mais um pouquinho depois. Isso. Se ela tiver macia ainda, mas eu acho que nós vamos trocar. Nossa, olha aqui. Olha aí, gente. Vai ter abelha, hein? Cheio de pólen. Vou deixar o número aí do vídeo, pessoal. Do resgate lá. Quem quiser assistir aí, beleza? Filmei o pólen de pólen. Pertinho. Olha só. Tem muita cria. Já deu o quê? Três? Quatro ou quatro? Quatro. Nossa. Parece que deve ser alimentação, né? Nossa, olha o que é isso. Olha, gente. Puro pólen. Olha que maravilha. Perfeito. Por isso que elas não comeram toda a ração, né? Porque elas também já estão encontrando pólen na natureza. Isso aqui tá... Deixa eu ver como tá isso aqui. Esse aí tá com criocorbulada. Ah, então nós vamos colocar pro canto aqui, pessoal, ó. Que é quadro mais velho. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Tudo quadro mais velhos. Vamos só mudar esse daqui, ó. Aí, ó. Aí já vão ficar os quadros todos novos, praticamente. E olha o barulhinho delas. E olha o barulhinho delas. Estão saindo da caixa. Mais postura do que alimentação, né? Mais postura do que alimentação, né? Por isso que nós temos que colocar a alimentação, pra ela continuar no ritmo, né? Pra ver se a gente colhe ainda uma melgueira, pelo menos com ela aqui, né? É. E não vai ser difícil não, porque do jeito que a gente viu o CRI aí... Então, pessoal, eu vou deixar o número do vídeo aí. Aí dá pra vocês assistirem lá. Fica mais fácil pra localizar lá. Pessoal, quem não é inscrito, se inscreve. Dá aquele like, deixa o comentário aí, dá um joinha. Ative o sininho lá, todas as notificações, que é a hora que a gente postar um vídeo, chega pra vocês aí. Beleza? E se vocês gostaram desse conteúdo, ok? Alessandro e Patrícia, do Apiário e Miriponário. Abelha de Flor. Valeu, grande abraço, pessoal. Até mais. Ah, e segue nós, pessoal, lá no Instagram. Abelha, underline, de flor. E no Facebook também. Segue nós lá. Valeu!